bom dia bom dia bom dia meu povo tudo bom com vocês espero que esteja hoje sabadão estamos aqui aonde rancho visto para o lago que hoje terminando aqui um pouquinho essa parede aqui mostrar para vocês é terminante começar porque eu vou falar coisa para você viu o pedreiro entrou em greve tá em greve ele falou que não vai trabalhar não tá cansado é isso aí gente só um pouquinho aqui a gente trouxe algumas coisas aqui por rancho aqui a gente vai passar esse final de semana aqui quem sabe a gente emenda e o feriado é até terça feira meio difícil mas vamos ver se a gente consegue provavelmente lá para segunda-feira acho que de manhã a gente deve ir embora para descansar o dia de feriado lá em casa sai gente não se esqueça não se esquece de se inscrever de dar acionar esse o sininho compartilhar nossos vídeos aí deixar os comentários é muito bom para gente aí tá bom bora bom e ai gente ó com essa amor você lembra no vídeo anterior aí né tava meio só até aqui aí ele já começou fazer essa parte aqui né deixar alinhada com essa aqui certinho aqui bate muito o vento e aí a gente tá fechando, ele começou a fazer também a parte lá de cá a parte da outra janela a gente trouxe algumas coisas pra cá pra poder olhar um pouquinho a nossa situação o Lolo tá aqui, fala oi povo do canal o que você tá vendo aí? tá vendo a Nástia? tem internet aqui agora no Rancho? tem? manda um beijo pro pessoal do canal isso aí gente vou mostrar pra vocês que já a gente trouxe aqui pra cá a gente trouxe uma giradoura foi bacana aí agora e aí a Renata tava, já cruzou nas costas ali de abaixar e se queimar com aquele fogo ali que é muito baixo né a gente tá cansando essa luz o almoço aqui pra gente devagarzinho vai ficando vai ficando bacana aqui no assidão tem internet também ó olha lá ó, aí por isso que a Lolo tá ali toda feliz quietinha se não tivesse internet sabe que ela tava quietinha tá só o choro, pensa no vício é isso aí gente tudo recorrendo o tempo aí a gente vai chuvando aí, que vista maravilhosa e aí e aí vou ver se até segunda-feira eu consigo diminuir um pouquinho esse, esse mato aqui vamos lá e aí 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 Mesmo que saí da sua vida, seja um ir branquedo Apesar de não passar o que eu tô bebendo Mesmo que você me guia um pouco, se você segue cedo A maior saudade de todos os tempos 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 Lolo folgada Oi Lolo Tudo bem aí? Colocou a internet aqui E tá feliz agora. O Diego sendo fiscal do Daniel ali. Boa noite, boa noite, meu povo do canal. Tentar filmar alguma coisa pra vocês aí, ó. Nada, hein. Começamos a acender um fogo aqui agora. Vê se a gente queimou a carninha aqui, uma linguiça aqui. Aí, gente, meu murinho aí que eu fiz, ó. Tentei fazer, né. Aproveitei a massa. Vamos ver se vai ficar bom. Vamos ver se perder depois aí, ó. Tentar alinhar pra vocês aí, ó. Tentei fazer. O Pedro hoje foi embora. Deixou um carrinho de massa. Acabei fazendo aí, ó. A parede que ele fez aqui, ó. A lâmpada tá mais pro lado de cá. Aí ele terminou ali. Começou a fazer a parte da janela. Aqui tá a nossa mesa aqui que a gente... Coisa. A nossa barraca aí, gente, ó. Que maravilha, ó. A anada tá lá dentro, lá trocando a Eloá. Nosso fogão, nossa geladeira. A gente colocou a lona aqui, gente. Porque começou a... A parte mais seca. Começou a querer chover. A gente ficou com medo de molhar a gente aqui. É isso aí, gente. A gente... Não dá pra ver nada aqui. Mas só queria registrar pra vocês aqui. Como que é a noite aqui, ó. Lá na cidade tá o somzão. Preciso nem ligar meu som aqui. Que daqui eu tô escutando. Lá embaixo lá, pessoal. Tem umas luzes lá embaixo. Tem algumas casas. É isso aí, gente. Até amanhã. Amanhã eu filmo mais pra vocês aí. Churrasquinho aqui, de boa. Aí, gente, ó. Que maravilha. Na presença aqui do meu colegão que tá aqui hoje. Aí, o Diegão. O Diegão ficou com a gente até agora. Meu compadre, né? Compadre, amigão. Tudo irmão. Tudo da minha família. Aí. Colocamos a luz aqui hoje. Olha aí, ó. Que maravilha, ó. Renato tá fazendo miojo ali pra Lolo. Tá toda boquiada aqui. Tinha uns mosquitos aqui, ó. Já é a segunda noite que a gente... Que a gente pra cá. Quem acompanhou os vídeos anteriores. A primeira noite da gente aqui. A gente dormiu dentro da van. Eu tinha uma van. Mexia com o transporte escolar. Aí eu tirei os bancos dela. E aí a gente fez um... Colocou uns colchão lá dentro. Mas foi... Foi prazeroso. Foi bacana. E a gente dormiu. Eu, a Renata e a Lolo. Dentro da van. Hoje aí a nossa amiga Creuda impressou a barraca dela. A gente ia comprar uma barraca. Não, moço. Só comprar não. Pega uma barraca lá com a gente. Aí a gente vai dormir hoje na barraca. Mas aí, gente. Olha que maravilha. Tem internet. Tem fogão. Tem geladeira. Você quer uma coisa melhor que essa? É isso aí, gente. E fizemos foguinho ali também pra poder espantar um pouquinho os mosquitos. Graças a Deus já foi embora. Olha aí a Lolo na rede, ó. Lolo parece filha de baiana, mas gosta de uma rede, velho. Lolo. Lolo. Boa noite. Fala boa noite, pessoal do canal. Lolo. Fala boa noite, pessoal do canal. Não. Não. Isso aí, gente. Bom dia, bom dia, meu povo. Tudo bom com vocês? Eu espero que esteja bem. Gente, hoje eu tô gravando aqui na minha casa. A gente já retornou lá da chaca. Só que o vídeo ficou muito grande. A gente vai ter que fazer em duas edições. E aí, como não teve um fim aí na primeira edição, eu decidi gravar aqui pra poder fazer um fim no vídeo aí. Pra não ficar uma coisa muito ruim. E eu vim gravar aqui, ó. E mostrar pra vocês a minha criação de codorna. Que a gente cria aqui em casa. Bacana, né? Gente, quero mandar um abraço também aí, ó. Ao Toninho e Tânia. Lá da Chaca Itapevi, lá de São Paulo. Meus amigos começaram a seguir a gente aí, ó. Abração aí pra vocês. Também quero mandar aí um abraço pro pessoal lá do Rancho Rústico. Sempre tá acompanhando a gente aí. Chácara Ranchito, meu amigo lá do Tocantins. Abraço, meu amigo. Firme e forte. Tamo na luta. Quero mandar também aí pra família Sonho Verde. Sempre acompanha a gente aí. Abração também. E meu amigo Antônio, lá da Proeza do Zezinho. Segue aí lá. Abração, gente. Só pra finalizar aí o vídeo pra vocês aí. Vai ter duas etapas. Aí depois eu faço a segunda aí pra vocês. Abraço. Até mais. Tchau. 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 Tchau.